Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar uma maquiagem super rápida e super fácil de fazer porque assim, a ideia na verdade é tentar mostrar pra vocês que não é preciso muita coisa pra fazer uma maquiagem bonita, uma maquiagem que faça efeito em foto e que vocês possam ir pra uma balada, ir pro jantar e até pro trabalho, no dia a dia, uma coisa assim e que a gente precisa de pouco produto pra ter um efeito assim, um efeito bacana e pra fazer essa maquiagem eu usei só pó compacto, que é o pó que eu uso pra fazer contorno então é o pó um pouco mais escuro que o tom da minha pele, dois tons na verdade, mais escuro e eu usei já pra fazer a sombra, fiz toda a pele com ele, né, o contorno, sem usar blush, nada disso então só pra mostrar pra vocês que com um produto só a gente consegue usar uma maquiagem com efeito bacana e que fica legal pra várias coisas eu espero que vocês gostem do vídeo e se vocês gostarem, não esqueçam de se inscrever aqui no canal de me seguir em todas as redes sociais, que é Marcimeira, em todas elas e acompanhem o vídeo, vamos lá? eu já preparei a minha pele com base e agora eu vou passar corretivo na pálpebra pra segurar o pó que a gente vai passar nos olhos vou começar aplicando o pó com o pincel de esfumar e vou começar a aplicar pelos cantos com movimentos circulares pra deixar um esfumado bonito depois eu vou puxando a sombra pro côncavo em movimentos de vai e vem pra deixar bem esfumadinho esse olho à medida que eu vou fazendo isso eu já vou puxando pro olho inteiro aqui pela toda a pálpebra pra fazer toda a cobertura com o pó o segredo dessa maquiagem é o esfumado quanto mais esfumar, melhor então se você já achou que o esfumado já tá bom esfuma mais um pouco que vai precisar pra deixar o olho bem bonito depois do pó aplicado na pálpebra eu vou passar também embaixo dos olhos pra deixar um efeito esfumado bem legal vou aplicar um pouco de lápis de olho preto pra deixar o olho um pouco mais dar uma profundidade pro olho e deixar o olho mais bonito depois que eu passei o lápis preto no olho eu vou pegar um pincel lápis pra esfumar esse lápis preto que a gente passou junto com o marrom que já tava ali e agora é só fazer o delineado eu vou fazer o delineado gatinho e meninas, não se preocupem isso de delineado é questão de treino até hoje eu erro meu delineado às vezes e aí eu vou consertando aos poucos pra deixar do jeitinho que eu quero e deixar os dois olhos iguais então é questão de prática mesmo pratiquem bastante que tudo dá certo vou passar rímel agora e aplicar os cílios postiços depois do olho pronto eu vou terminar a minha pele eu vou aproveitar e vou usar um corretivo de iluminação que é um pouco mais claro que a minha pele e ele vai também me ajudar a tirar aquele pozinho que caiu de sombra no rosto depois disso eu vou usar o pó novamente pra fazer o controle do meu rosto vou usar um pincel de topo reto que ele é mais fácil pra marcar vou fazer a marcação com ele e depois eu volto com um pincel de esfumar que vai me ajudar a deixar o esfumado bonito do rosto e agora é só aplicar o batom eu escolhi um batom nude com um fundo um pouco marrom pra deixar a maquiagem inteira neutra então é isso meninas eu espero que vocês tenham gostado do resultado da maquiagem a ideia realmente foi usar tentar usar um produto só pra fazer as partes mais importantes de uma make e eu fiz não pensando só nas meninas que não tem grana ou não tem como comprar os produtos mas pra quem não tem acesso mesmo tem cidades que não tem lojas bacanas ou lojas especializadas em produtos de maquiagem e tem aquelas meninas que não gostam de comprar pela internet preferem comprar ao vivo mesmo e não tem lugar pra comprar então eu pensei basicamente nisso e espero que vocês tenham gostado que vocês tenham visto que não precisa de muito produto ter um monte de coisa pra fazer uma maquiagem legal espero que vocês tenham tentem fazer em casa e continuem me acompanhando aqui no canal e não se esqueçam de deixar um curtir aqui pra mim porque me ajuda muito na divulgação e se inscrevam e continuem me acompanhando em todas as redes sociais e eu espero vocês aqui de novo nos próximos vídeos tá bom gente? beijos e até a próxima e até a próxima e até a próxima